Quero saber de toda a realidade Se você ama outro rapaz na verdade Não pense que eu já não notei a diferença Com o que você diz, meu amor Há muito tempo eu já venho notando Sua frieza quando está me beijando Não faça assim, meu bem Que eu já estou tão magoado Não há motivo pra me torturar assim Não me conformo em saber que você nem sequer se lembrou Das horas tristes e belas que juntos passamos E que hoje acabou Não é preciso se fingir com vida Eu já espero a hora da despedida Não me digue se eu chorar É que eu estou apaixonado E muito triste em me separar de ti Não me digue se eu chorar É que eu estou apaixonado E muito triste E muito triste E muito triste em me separar de ti E muito triste em me separar de ti E muito triste em me separar de ti E muito triste em me separar de ti